Aí Elisa, o que você está achando dessa descida? E se dá um rio aí? E aí Perô, e se dá um rio aí Perô? Tranquilo, vamos Perô, vamos bater mambinho! Nossa, gente! A gente está querendo fazer trekking com mountain bike Alpinismo com mountain bike, depois a gente vai fazer rapel com mountain bike Mas a paisagem compensa, hein? Vai, compre! Aí embaixo, o baño na caçoeira já É...